Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né gente? Espero que todos estejam bem. E aí, como é que vocês estão? O mais importante é que nós todos estejamos abençoados, né? E hoje, gente, eu tô com uma receitinha aqui deliciosa pra vocês. Hoje eu vou tentar fazer um salgado aqui, tá? Eu espero que vocês gostem, é muito fácil de fazer. E aqui, gente, ó, eu tenho mandioca, tá? Essa mandioquinha já está cozida, eu cozinhei ela com um pouquinho de sal, tá bom? Aí eu vou tirar esse negocinho aqui do meio, e aí eu vou amassar ela todinha, tá? Pode ver. Pronto, gente, ó, amassei aqui. Se vocês for amassar ela morninha, gente, fica mais fácil pra vocês amassar, tá? Mas isso deixa esfriar muito, ela vai ficar um pouco assim dura, ó. Aí eu tive que amassar com isso aqui, tá bom? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pouco assim da mandioca, ó. Aí vocês vão fazer do tamanho que vocês desejar, tá? Tira esse negócio do meio aqui, ó. Ó, aí vocês vai... Vai dando amassadinha nela assim, ó, na mão, pra poder tirar esses pedaços que às vezes ficam uns pedacinhos assim que não deu pra amassar. Tá bom? Pra amassar ficar bem lisinha, ó. Aqui eu tô pegando uma porção assim muito, que eu quero essas... Um salgadinho muito pequeno não, tá? Mas toma aí da preferência, né? É, da preferência que vocês quiserem, tá bom? Aí vocês amassam bem, gente, pra poder... Porque ainda ficou assim uns carocinhos assim de mandioca, ó. Acho que eu tô querendo é até amassar esse aqui tudo com a mão aqui, né, menina? Ó, ó gente, como é que a massa ficou bonita, ó. Tá, ó. Não gruda não, viu, ó. Aí vocês... Tá fazendo assim, tipo, abre ela, tipo como vocês vão fazer uma coxinha. Ó. Aí aqui o meu recheio eu vou colocar queijo, tá? Aqui eu tenho queijo... Parmes... É, queijo musserela, ralado. Vocês vão colocar o tanto desejado, ó. Dá uma apertadinha assim, ó. Vem lá. Aí vocês vão modelando assim com a mãozinha, ó. Apertando, com o queijo não sair. Pra depois não ficar pipocando no óleo. Viu? Ó. Tá vendo? Ficou bonitinha. Pronto. Aqui, gente, ó. Eu tenho um pouquinho de leite, ó. Aí eu vou colocar aqui no leite. Tá vendo? Aí eu vou passar aqui, ó, na farinha de rosca. Ó, farinha de rosca. Pegar aqui o galfinho. Dei. Ó. Aí a bolinha, o tamanho do salgadinho, o formato, vocês fazem do jeito que vocês desejam, tá bom? Ó. Aí eu vou colocando aqui numa vasilha, tá bom? Aí eu vou colocando aqui numa vasilha, tá bom? E aí eu vou fazendo com todas elas. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Ó, já enrolei todos eles, passei no leite, passei na farinha de rosca, tá? E agora, ó, meu óleo aqui já está bem quente. Aqui eu coloquei bastante óleo, viu, gente? Agora eu vou colocar, ó. Tá bastante quente, viu, gente? Cuidado pra vocês não queimar. Agora eu vou deixar fritar aqui, tá bom? Pra pegar uma... Ficar bem moreninho. Daqui a pouco eu volto, viu? Pronto, gente, estamos de volta. Tá aqui, gente. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Então, muito cuidado, viu? Se vocês não fecharem, bem fechadinho. Aí vai acontecer isso aqui, ó. O queijo vai sair pra fora, ó. Aí eu peguei e tirei logo esse aqui. Não deixei ficar muito moreninho, não. Porque eu fiquei com medo, sabe? Eu morro de medo de fritura, porque eu já me queimei muito com fritura. E esse aqui também, ó. Começou a estufar. Aí eu peguei e tirei ele, tá bom? Esse aqui ficou parecendo uma coxinha, né, gente? Ó. Mas é muito fácil de fazer. Ó, vou abrir aqui, ó. Tá? O queijo, ele derrete. E aí ele pula. Se não estiver bem fechadinho, tá? Mas estando bem fechadinho não tem perigo não, tá bom? Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostados. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.